Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Intensivo PISM, Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plaski. Serviços próprios com co-participação mais baixa. Mude para o Plaski. Casa Mota. Do Alicerce ao acabamento. Sua obra merece o melhor. Olá, boa noite pra você. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2024. O Jornal da Alterosa, edição regional, já está no ar pra toda a zona da Mata e Cantas Ertentes. Quer ficar bem informado? Então fique comigo. A Cachoeira da Menor Cidade do Brasil seca em meio à estiagem que atinge Minas. A Cachoeira Bom Despacho fica em Santa Cruz de Minas, no Marco Zero, da Estrada Real, perto da histórica Tiradentes. A cidade, gente, tem pouco mais de 3 quilômetros quadrados. O local atrai muitos visitantes que passam pelas cidades históricas ali da região também do Campo das Vertentes. Em períodos de seca, é comum, inclusive, que o volume de água na Cachoeira diminua. Mas agora, quem está passando por lá diz que a situação atual é pior. Só dá pra ver o rastro ali da água nas pedras mesmo e os poços com o que sobrou da água parada. Olha só, muito triste a gente ver o estado que chegou nesse período de seca, como é que está essa cachoeira. E o Instituto Nacional de Meteorologia, que é o IMET, não prevê chuva na região, pelo menos pelos próximos dias. Até a próxima segunda-feira, dia 16, os termômetros devem ficar acima dos 30 graus. Isso a gente está falando de pleno inverno. A gente está chegando ali próximo à estação da primavera, mas mesmo assim, quem diria que é na estação do inverno. A gente passaria por termômetros aí, atingindo 30 graus ou mais, fora a sensação térmica que isso provoca também nas pessoas. E falando de seca, falando desse período de estiagem, a gente vai falar também sobre as queimadas que atingiram a Serra de Ibitipoca, gente. As chamas começaram na quarta-feira. Bombeiros, brigadistas e voluntários estão no local. 70 hectares de mata já foram queimados pelas chamas. A área equivale a 65 campos de futebol. O incêndio começou na quarta-feira e não chegou a atingir a área do Parque Estadual do Ibitipoca. Militares, brigadistas e voluntários estão há dois dias empenhados na operação de combate ao fogo. A gente está aqui, na operação de combate a incêndio florestal, no entorno do Parque Estadual do Ibitipoca. Na subida da serra, na chegada de Conceição do Ibitipoca, Esse incêndio começou por volta das 9 horas da manhã e a gente começou o nosso trabalho conjunto, fazendo de tudo para conter o incêndio e ele não ter o perigo de chegar no parque. Nesta sexta-feira, nenhum foco ou fumaça foi visto pela manhã. As equipes continuam no local. Os bombeiros monitoram a área do foco principal e uma outra equipe de bombeiros monitora a fumaça. São vários pontos de incêndio registrados pelos bombeiros, isso no estado de Minas Gerais, tá? No Parque Estadual Serra do Brigadeiro, gente, este foi o 12º dia consecutivo de trabalho, tá? O foco de incêndio na região de Dom Viçoso já está sob controle, isso de acordo com as informações aí que foram repassadas à nossa equipe pelos militares. Um dos maiores desafios para o combate a este incêndio é a topografia íngreme e acidentada ali do local, com rochas por toda parte, isso acaba dificultando o acesso dos bombeiros. Em alguns pontos, o combate só é possível por meio do lançamento de água pelas aeronaves. Já no Parque Arqueológico da Serra do Santo Antônio, os bombeiros finalizaram o nono dia de operação. O foco, ele é a proteção do patrimônio arqueológico. A Serra de Santo Antônio, para quem não conhece, está localizada no município de Andrelândia, no sul de Minas Gerais. O Parque Arqueológico da Serra de Santo Antônio, um dos maiores tesouros arqueológicos do estado, está nessa situação, essa é a situação nessa serra. A gente vai acompanhando também para atualizar vocês o trabalho aí do Corpo de Bombeiros da nossa região. Agora de Andrelândia, da região, a gente vai para Juiz de Fora, onde uma árvore caiu devido a um incêndio que aconteceu no bairro Graminha, em Juiz de Fora. Olha só as imagens, gente. A região do Graminha tem sido atingida por vários incêndios na região. Vamos ver. Um incêndio que começou na última terça-feira e acabou nessa quarta-feira por volta das sete da noite, atingiu o bairro Graminha. O fogo consumiu a vegetação, o verde virou cinza. Nessa propriedade, as caixas d'água derreteram por conta das chamas. O fogo atingiu propriedades e afetou o fornecimento de energia e de internet, além de colocar em risco a saúde dos moradores da região por conta de complicações respiratórias causadas pela fumaça. Não só idosos, como crianças, adultos, que a gente sabe que tem problemas respiratórios, e com essa fumaça que você pode estar vendo, que a gente ainda tem resquício de fumaça no local, ele realmente atrapalha muito a questão da saúde das pessoas. De acordo com a presidente da Associação de Moradores do bairro, o incêndio também está afetando a nascente d'água que abastece as residências do local. Você pode ver que o morador aqui perdeu duas caixas d'água que estavam com água. E, assim, nessa região aqui nós não temos água da sesama. E a gente depende de água de nascentes, que elas estão no meio das matas. E, com isso, a gente fica prejudicado nessa questão aí e a questão da poluição também, porque é muito fagulha do mato. Denise nos conta que um boletim de ocorrência foi registrado para apurar as causas do incêndio. A princípio, um morador já fez um boletim de ocorrência com a polícia militar, mas nós, da Associação de Moradores, nós vamos fazer um boletim de ocorrência na polícia ambiental, para que não fique, não seja mais um caso de incêndio na cidade, como se fosse uma normalidade por causa do calor ou por causa da questão climática. Mas, para estar realmente, a gente tendo depois evidências, mais para frente, que possa comprovar que foi um incêndio realmente criminoso. É difícil normalizar determinadas situações. Mas, ainda falando sobre isso, gente, o Tenente da Silva, do Corpo de Bombeiros Militar, conversou com a nossa equipe sobre os incêndios no bairro Graminha. Foi uma correstre de incêndio florestal, fogo no pasto, queimou uma grande área. Demandou muitas forças do Corpo de Bombeiros. Utilizamos ali cerca de 2 mil litros de água, fora a ação humana, com abafadores e técnicas de extinção de incêndio. E gerou uma quantidade de fumaça muito grande, incomodou a população, os moradores no redor, e causando um sério risco mesmo de propagar para outras áreas, até mesmo para residências. E quais são os riscos também de colocar fogo em vegetação nessa época do ano? O Corpo de Bombeiros tem alertado constantemente a população, esse período de estiagem, para não utilizar a técnica do fogo para limpar seus lotes. Os riscos são muitos. Além dos riscos nocivos à saúde, que é a fumaça, a baixa temperatura que está, o clima está muito seco e tudo isso causa grandes problemas para a saúde, tem o risco do fogo se propagar, atingir residências, escolas, supermercados, e até mesmo causar danos à integridade física ou até mesmo morte de pessoas. As chamas se propagam muito rápido porque o mato está muito seco, não tem chovido. Então, é muito fácil se perder o controle em situações como essa. Pois é, a gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem recebido uma demanda muito alta no acionamento pelos trabalhos dele, mas qualquer início de fogo que você não tenha controle ali, aciona o Corpo de Bombeiros pelo 193. É o certo e o mais seguro a se fazer. E uma loja foi furtada bem no centro da cidade de Juiz de Fora. Imagens de circuito interno flagraram a ação do bandido. Um homem passa com cobertor nas costas, rodeando a loja. Em seguida, o vidro é quebrado. Em questão de segundos, o rapaz foge com alguns objetos. O caso aconteceu por volta de 3h30 da manhã nessa loja, no centro de Juiz de Fora. O vidro ficou completamente destruído. Um prejuízo, claro, para os proprietários. Eu vou conversar com a Mariana, que é subgerente da loja. Mariana, um susto, né, quando vocês viram o que tinha acontecido. Um susto. A gente não esperava esse tipo de coisa acontecer aqui, né, porque não é costume. Ainda mais aqui na frente aqui. Foi muito do nada mesmo. A gente ficou surpreso. Agora ficou só o prejuízo, né, e o medo de acontecer de novo. Se a gente não colocar uma porta, por exemplo. Foram levadas regatas de treino, regatas de jogo. Camisa foi levada também. São peças caras, não é? São peças caras. São peças originais. Agora a gente fica só com receio, né, de acontecer de novo. Enfim. E o que vocês esperam agora também, por parte da polícia? É, então, a gente sabe que não vai acontecer nada, né. Vai continuar aí. Deve estar vendendo as peças agora. Infelizmente, acho que a gente não vai dar em nada, né. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Pois é, e fica aí o prejuízo, né, do proprietário do estabelecimento comercial. A gente vai dar uma paradinha agora. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos em estados. Já estou de volta com o Jornal da Alterose, edição regional. E agora a gente vai falar sobre política. A chapa de Carlinhos e Érica Mendes, do PSD, candidatos à Prefeitura de Obanque da Câmara, foi caçada pela Justiça Eleitoral. O candidato segue liberado para fazer campanha até o resultado do recurso apresentado pela defesa. Carlos Mariano Ferreira, do PSD, é o atual vice-prefeito de Obanque da Câmara. Ele concorre à eleição junto com a vice, Érica, também do PSD. A Justiça Eleitoral o acusa, Érica, de ter remitido comprovantes falsos na época em que era secretária de Saúde. Ela e a atual secretária da pasta, Rosimara Constantino Mendes, teriam dado declarações de atendimento na área da saúde de forma irregular para que as pessoas pudessem comprovar vínculo com o município e transferir o título eleitoral para o Banque da Câmara. Ainda segundo a decisão, no dia 8 de junho, o cartório eleitoral encontrou 127 declarações suspeitas, das quais 98 foram consideradas fraudulentas. O indício de irregularidade surgiu a partir de declarações dos próprios eleitores portadores dos documentos que, quando questionados sobre o local em que residiam, não sabiam nem mesmo onde era a localidade. O atual prefeito de Obanque da Câmara, José Maria Novato, não foi responsabilizado diretamente por não haver provas da participação dele nos atos ilícitos. Já o atual candidato a prefeito, Carlinhos, que formava a chapa com Érica Mendes, teve seu registro cassado devido ao princípio da indivisibilidade da chapa majoritária. Além da cassação da chapa, o juiz eleitoral também declarou Érica Mendes inelegível pelos próximos oito anos. Além da chapa do PSD, apenas uma outra concorre à administração municipal em Obanque da Câmara. É a chapa do PRD com o candidato a prefeito Mauro e vice Laércio. Em nota, a defesa dos candidatos disse que espera o resultado do recurso apresentado. O PSD não retornou o nosso contato via e-mail. A candidata à prefeitura de Juiz de Fora pelo partido Avante, Ione Barbosa, e o candidato a vice-prefeito, o professor Francisco Manfrini, estão aptos a concorrer o pleito deste ano. A juíza eleitoral, Roberta Araújo de Carvalho Maciel, acolheu os argumentos da defesa e confirmou as candidaturas de Ione Barbosa do Avante e Manfrini do União Brasil. O Ministério Público tinha pedido a impugnação da aliança entre os dois partidos sob o argumento de perda de prazo na indicação, mas a defesa conseguiu comprovar que todos os atos ocorreram dentro do que prevê a legislação. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. E 41 cidades em Minas Gerais possuem apenas um candidato disputando a prefeitura desses municípios. Basta apenas um voto válido para que a eleição esteja ganha. Diferentes municípios brasileiros possuem apenas um candidato disputando prefeituras, alguns à reeleição. Para muitos eleitores é uma alternativa fácil na hora de escolher os representantes, mas para muitos a ausência de concorrência empobrece as discussões eleitorais. Se você não tem oposição, as coisas não fruem bem. Se tivesse, bom seria. Na zona da Mata Mineira, quatro cidades possuem apenas um candidato na disputa pelo Poder Executivo Municipal. São cidades de Pequiri, Senador Cortes, Pedro Teixeira e Maripá de Minas. Estes candidatos precisam de apenas um voto válido para serem eleitos. De acordo com especialistas, isso acontece devido à baixa representatividade política local, atrelada a outros fatores. Isso é muito comum em cidades muito pequenas com baixa competitividade eleitoral. Ou seja, às vezes você não tem muitas forças políticas organizadas na cidade e, eventualmente, em eleições que já tem, por exemplo, uma candidatura muito favorita, é possível que outras forças políticas até nem resolvam fazer a disputa. E em casos de cidades muito pequenas, isso aumenta a probabilidade de que, eventualmente, só alguma força política se apresente. Nesses casos, a eleição já está ganha, porque todo o cálculo eleitoral é feito com base em voto válido. Em Maripá de Minas, cidade com 3.387 pessoas, o atual prefeito e candidato à reeleição é Wagner do Republicanos. Ele tem 51 anos e está em seu terceiro mandato. A cidade possui 3.184 eleitores aptos ao voto. Pedro Teixeira possui 1.810 moradores. O único candidato disputando as eleições para a prefeitura é o atual mandatário, Reinaldo Manuel de Oliveira, do PP, de 58 anos. A cidade tem mais eleitores aptos ao voto do que morando na cidade, somando 2.515 pessoas. Pequiri tem 3.351 moradores. Constam 3.496 pessoas aptas ao voto. Glauco Braga, do PSD, de 48 anos, é o atual prefeito da cidade e é o único candidato ao pleito de 2024. Em Senador Cortes, a população atual é de 2.240 pessoas. A cidade possui 2.624 eleitores. O atual prefeito, João Lúcio Dutra Ferreira, do PSD, de 51 anos, é candidato à reeleição. Nas cidades pequenas, às vezes, com uma dimensão mais oligárquica, quando existe isso, há riscos que as pessoas não querem tomar e, portanto, isso fragiliza a vida partidária, o que é altamente indesejável para a democracia. Mas ocorre. É óbvio que nem todos os casos de candidatura única são isso, mas há casos em que essa variável também está presente. Lembrando que a votação acontece no dia 6 de outubro. E o Corpo de Bombeiros em Juiz de Fora fez uma homenagem ao paratleta Gabriel Araújo. O nadador retornou à cidade com três medalhas olímpicas. Pouquíssimas pessoas sabem o peso de conquistar uma medalha olímpica. Uma delas é o Gabrielzinho. Gabrielzinho conquistou três medalhas de ouro na natação durante as Paralimpíadas de Paris. O atleta recebe hoje uma homenagem do Corpo de Bombeiros. Emocionado, o Gabrielzinho representa também a importância de investimento no esporte paralímpico do país. O Gabrielzinho estuda um ícone das Paralimpíadas. Então, nada mais necessário ou oportuno do que o Corpo de Bombeiros para prestar essa homenagem para ele aqui. Então, houve a procura dele, do técnico dele, para que nós pudéssemos conduzir pela cidade. Nós, de imediato, aceitamos, né? Para que toda a cidade possa ver esse nosso herói nacional, tendo visto todas as dificuldades, ele superou e hoje se torna um atleta completo, mesmo com todas as limitações. O atleta e o técnico Fabio Antunes receberam também uma medalha da corporação pelo desempenho nos Jogos Paralímpicos de Paris. Essa medalha tem um gosto tão especial ou até maior do que essa medalha, porque o reconhecimento é um presente que é muito legal, assim, esse reconhecimento. A gente trabalha para conquistar medalhas, mas o reconhecimento é o maior presente. Gabrielzinho falou sobre a importância da homenagem e lembrou dos esforços do Corpo de Bombeiros no combate às queimadas florestais em Minas Gerais e no país. E agradecer também, mesmo nessa situação tão difícil que a gente está vivendo, a gente está passando, que vocês aí, assim como eu estive em missão, em guerra lá em Paris, que para mim é uma guerra, uma batalha diária. Vocês também estão se desdobrando cada vez mais para a gente viver em paz novamente. Então, parabenizar pelo trabalho. É a excelência possível. Seja bem-vindo, Gabrielzinho. Sucesso sempre para você. Vamos falar de festa, gente? Fim de semana está aí. Festa Alemã e Juiz de Fora está terminando neste domingo e tem atrações para toda a família. Comidas e danças típicas, muita cerveja e entretenimento. Hoje, o coral da UFJF vai se apresentar às 8 horas da noite, tá? Às 9 tem danças folclóricas, germânicas de várias categorias e a banda Lurex Queen Tribute encerra à noite. No sábado, além das danças e bandas típicas, a banda Velotrol se apresenta às 11 da noite. E no domingão, o destaque é às 11 da manhã, com a solenidade de comemoração dos 200 anos de presença alemã no Brasil. Seguido na sequência pelos concursos folclóricos, chope em metro, chapéu mais enfeitado, comedores de salsichão, refrigerante em meio metro e chope equilibrista. Pois é, a programação completa você confere no Instagram da Festa Alemã. Então, aproveite e vá se divertir. Para você, um excelente fim de semana. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau, tchau. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Intensivo PISM Enem, curso Sirius. Um intensivo com foco no seu resultado. Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Plaski. Serviços próprios com co-participação mais baixa. Mude para o Plaski. Casa Mota. Do alicerce ao acabamento. Sua obra merece o melhor. Se você, vai querer tirar um lucro do mundo. D diye liberta alguns CEOs você o que eu vou colocar. Vem bem. O papel do pecado.